A polícia foi acionada para ir ao bairro das indústrias numa localidade chamada Mumbaba. A ocorrência lá seria uma agressão a uma dona de casa, uma mulher. A Rotam, quando chegou lá no comando do tenente Fábio, mais o cabo Marcos Cunha, mais o tenente Matias, enfim. Rotam em força tática, a ocorrência se reverteu em tráfico de drogas e também em arma. Uma apreendida. O Carlos Antônio está aqui, ele é conhecido lá na comunidade como da Lua e segundo a própria Polícia Militar, o tenente Fábio, disse que é o terror da região ali. Tráfico de drogas, tiro para cima, tiro para baixo, dá em mulher, dá em não sei o que. Agora, claro, a gente sempre faz a matéria deixando o acusado se defender. A gente vai conversar com o Carlos Antônio para ele se defender aqui, e dizer o que é que pesa realmente contra ele. Carlos, essa arma aí é sua? Essa arma é minha. Tu queria essa arma para quê? Para me defender. Defender dos inimigos? Ah, defender, sim. Você trabalha também com tráfico de drogas, essas coisas? Trabalho não. Nada? Na verdade, a polícia foi até ali o bar das indústrias, Mumbaba, que, segundo a informação, a polícia soube que você estava batendo na sua mulher. Foi verdade isso? Foi não, não bati nela não. E aí, quando chegou a polícia, deu a geral, tinha droga, tinha arma? A gente discutiu, mas não bati nela não. Bateu não? Batei não. Mas essa arma e essas drogas estavam lá contigo? Sou consumidor, a arma é minha. A arma é sua e você é consumidor? Tá aí, vamos aqui, Martins, ali na caminhoneta da polícia, depois a gente volta e bata um papo com o Tenente Fábio, mostra a arma. Vamos primeiro mostrar aqui a droga que foi apreendida, lá no barco das indústrias, em Mumbaba, de posse do Carlos Antônio, conhecido como da Lua. Tá aqui, ó. Vários... É maconha, Carlos? Faz os papelotes de maconha, o revólver que foi apreendido também, duas munições, uma pequena quantia de dinheiro, mais ou menos uns 90, 70 reais, e a polícia militar fazendo o seu trabalho. Deu trabalho pra pegar esse cara, Carlos? É, tivemos informações e a gente já foi certo. Já foi certo, através de informações, e graças a Deus deu certo a operação que a gente fez. Beleza, saí. Maconha, arma, dinheiro, e aqui tá o Tenente Fábio. Eu vou falar o seguinte, viu, Fábio Araújo? Essa é o Chará, o Tenente Fábio, e o ano passado eu perdi as contas. Eu parei na 74ª arma apreendida pela guarnição do Tenente Fábio, em 2013. E vamos começar por essa de hoje. Hoje é quarta-feira, você vai ver essa matéria na quinta. A primeira arma apreendida pela Rotam, do 5º Batalhão, no comando do Tenente Fábio, também a participação efetiva do cabo Marcos Cunha. Tenente, primeira arma apreendida, maconha e um elemento preso. Segundo a polícia, a informação que vocês têm é que ele era o terror ali dentro? Positivo. A comunidade já não aguentava mais essa situação, mesmo praticando contra a sua esposa, contra o vizinho, aterrorizando toda a comunidade, e comercializando essa droga aí no entorno ali da Ambev. Ele resistiu a prisão? Vocês já deram o bote certo e não teve como fazer? Não, na verdade, quando a minha guarnição, a guarnição do Marcos Cunha, chegou na sua residência, ele não estava. A gente fez a vistoria e foi encontrada a arma de fogo. E como a gente já tinha as informações, que ele circulava nessa moto aí, fazendo a venda dos entorpecentes, a gente caiu em campo também. Enquanto uma guarnição ficou na casa dele, a outra guarnição foi em busca dele. E ao fazer rondas nesse mesmo local, proximidade da Ambev, foi conseguido aí isso na abordagem e foi pegar essa droga e esse dinheiro trocado aí com ele. Parabenizar a guarnição do tenente Fábio, também a participação do Marcos Cunha e todos os policiais que estiveram presentes nessa ocorrência no bairro das indústrias, na localidade conhecida como Mumbaba. A moto que estava com o Carlos Antônio está ali do lado, ele já está ali sentado no banco para conversar com o doutor Farias, delegado de plantão da Nona Dedê. E aqui está a macunha, o dinheiro e a arma apreendida, tirada de circulação pela equipe da Polícia Militar do 5º Batalhão, no comando do tenente Fábio. Para o caso de polícia, repórter Ilomara hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.